Nós resgatamos o vídeo do ministro Joaquim Barbosa, que era presidente do Supremo, que acabou dizendo que, chamando, né, que o ministro Lewandowski estaria fazendo aí uma chicana no Supremo Tribunal Federal. A gente vai acompanhar esse vídeo. Fico que preciso de mais suporte fático até para rebater as outras considerações dos eminentes pares. Nós tínhamos aventado que a sessão iria até às 17 horas, já são quase 17h30. Talvez valesse a pena nós suspendermos para que nós possamos nos inteirar melhor do que consta da denúncia, do que consta do interrogatório e podermos votar melhor. Nós não estamos aqui para rediscutir, para reconferir termos de denúncia, termos de interrogatório. Nós estamos aqui para examinar os embargos de declaração, tal como previsto na legislação mesmo. Vossa Excelência votou, participou de uma votação unânime. Agora, mudou de ideia. Eu não acho nada, nada ponderável. Eu acho que o ministro Lewandowski quer, está rediscutindo totalmente... Intervenções ponderáveis? Não, esta, esta ponderação... É o que? É irrazoável? Vossa Excelência está simplesmente querendo reabrir uma discussão. Não, eu estou querendo fazer justiça. Eu estou querendo fazer justiça. Vossa Excelência compôs um voto unânime. E agora, mudou de ideia. Para que servem os embargos? É isso aí, pessoal. Vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal Revista Oeste, a qual já quero estar deixando os créditos. Caso não tenha autorização do vídeo, é só mandar um e-mail para a gente e a gente remove na mesma hora. O e-mail está nosso na descrição, né? Vamos lá ver juntos. Já deixa aquele like. Se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal. Dá essa moral aí para a gente. Gente, a gente vai estar aí tentando trazer os melhores portes, os melhores vídeos para vocês. Segunda-feira, dia 8 do sete, já começou pipocando com o Disseu falando que o Mensalão é a fake news mais grave já existente. É uma fake news que passava todo dia na televisão e a gente viu essas discussões aí durante muitos dias, né? Que fake news é essa, hein, gente? Esses caras viraram pai da narrativa e ele aprendeu com o Barbudinho, né? Eu tenho certeza que ele aprendeu com o Barbudinho. Vamos lá terminar de assistir o vídeo. Não serve para isso, para arrependimento, ministro. Não serve. Então é melhor não julgarmos mais nada, porque se não pudermos rever eventuais equívocos praticados, eu sinceramente... Vossa Excelência, peça vista e mesa, ministro. Não, eu sugeri, bom... Peça vista, traga a vista, talvez no ano que vem. Tem todo direito de vista. Nós já passamos esse horário. Nós estamos com pressa do quê? Nós queremos fazer justiça. Para fazer o nosso trabalho. Como? Nós fazendo o nosso trabalho e não chicana, ministro. Mas Vossa Excelência está dizendo que eu estou fazendo chicana? Eu peço que Vossa Excelência se retrata imediatamente. Não vou me retratar, ministro. Como, Vossa Excelência, tem obrigação com o Presidente da Casa e está acusando o ministro, um par de Vossa Excelência, fazer chicana? Ministro, Vossa Excelência votou num sentido, uma votação unânime. Eu estou trazendo um argumento que está apoiado em fatos, em doutrinas, em denúncias. Eu estou brincando, presidente. Vossa Excelência está dizendo que eu estou brincando? Eu não admito isso. Faça a leitura que Vossa Excelência quiser. Preside uma casa de uma tradição multicentenária. Que Vossa Excelência não respeita. Eu? Quem não respeita é Vossa Excelência. Vossa Excelência, eu estou trazendo votos fundamentados. Então, você está encerrado essa série. Um bate acalorado esse, né, Piotr? Só corrigindo, o ministro Ricardo Lewandowski era o revisor da ação 470 do Mensalão. O julgamento foi em 2012. Isso é 2014, porque os embargos demoraram muito tempo, são dois anos até analisar. Quando o ministro Joaquim Barbosa faz a menção de que, olha, embargos não servem para isso, você não pode mudar de posição porque o julgamento já está, ele vai exatamente ao sério da questão. O que chama a atenção é que o ministro Lewandowski não fica constrangido, porque ali foi uma aula quase de direito básico. Você não pode mudar de opinião aqui. É para detalhe. Embargos é para detalhe. E nesse caso tinha sido por unanimidade o que já não cabia nem mais os infringentes para usar só aqui, explicando a teoria de como as coisas funcionam lá. Mas... Estava decidido que era culpado. É, vai buscar detalhes ali, o que isso quer dizer exatamente, enfim, né. Por isso que tem o relator e depois você tem o revisor, mas é para detalhe. E ele insiste, mas foi por unanimidade. Mas, enfim, aí entende o porquê que ele chamou de chicana. Ele perdeu a paciência e chamou de chicana porque aquilo era uma chicana mesmo, né. Enfim. O que chama a atenção em toda essa história, voltando ao caso do Zé Liceu, porque nós estamos falando do Mensalão, que foi o primeiro grande escândalo de corrupção que teve a apuração e foi no Supremo, porque todos ali, a maior parte tinha envolvimento com pessoas parlamentares que têm foro por prerrogativo de função. Aí sim, o julgamento tinha que ser no Supremo Tribunal Federal. Não é o que acontece agora em que qualquer coisa vai parar no Supremo. Neste caso, havia exatamente a necessidade do foro por prerrogativo de função, ou seja, o foro privilegiado que só pode ter julgamento no Supremo Tribunal Federal. Eu não sei exatamente em relação à entrevista, porque eu confesso, eu não vi. Se não houve contestação, porque dizer que o Mensalão é uma fake news aí, ele está dizendo que o Supremo está todo errado, então, no que diz. Porque esse julgamento foi dentro do Supremo. Enfim, mas o que o Zé Liceu fala, ele fala por conta própria. Eu vou só do segundo para a gente ver como que as coisas pioram. E esse é o problema. O Augusto citou agora há pouco aqui as empreiteiras que estavam pedindo desconto. Veja só que ponto está essa história. Agora voltando à Lava Jato. Quando não se resolve uma questão, e depois se percebeu, né, o Mensalão foi amenizado. Silvio já contou a história aqui. Ah, essa condenação já não vale. E aí você cria de novo um ambiente fértil para a corrupção. Tanto que vem a Lava Jato. Agora as empresas que confessaram, porque isso aqui é a cor de leniência, as empresas que confessaram que receberam dinheiro, ou seja, que participaram de esquemas de corrupção, elas não estavam aceitando os 50% de desconto. Na verdade foi oferecido 20%. Você imagina só, vou dar 20% de um crime que você cometeu. É a mesma coisa que pegar um sujeito que foi condenado a 30 anos de prisão por uma série de crimes. Falar assim, olha, quer negociar um desconto? Eu não aceito pagar os 30 anos. Vamos negociar um desconto? Não, não existe isso. Mesmo assim foi ofertado porque o governo está com o pires na mão, porque gasta mais do que arrecada. Este governo, o governo Lula, que tem o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, está desesperado. O governo vai lá e aceita. Ah, vamos fazer o seguinte? 20%, não aceitamos. 30%, as empresas não aceitam. Bom, chegaram à conclusão que há 50%, tudo bem. Sabe por que ainda o acordo não saiu? Porque as empresas querem que aplique os 50% de tudo que já foi pago. Não sobre os restos a pagar, que é a bagatela de 11 bilhões e 700 milhões de reais. Corrupção é um negócio que é que nem minhoca. Tem que acabar. Porque você corta um pedaço da minhoca, ela continua existindo. Neste caso, a gente está vendo esse problema. Não se resolveu direito o mensalão, com todas essas concessões, e o Silvio foi brilhante aqui em buscar o passado e explicar ponto a ponto. Chega-se ao ponto de hoje o Zé Desceu chegar num programa de entrevista e dizer o seguinte, não, foi uma primeira fake news. Fake news? Envolvendo o Supremo Tribunal Federal? Vai parar no inquérito? Também o Supremo vai ficar ofendido e vai pôr o Zé Desceu no inquérito? Aí vem na sequência o quê? O petrolão. Vem o petrolão, né? A Lava Jato, o petrolão, aquela coisa toda. A Lava Jato foi para apurar o petrolão. Vem o petrolão e o que aconteceu? Agora as empresas, em 2024, não estão ainda contentes com o acordo de pagar 50% menos das multas que devem por corrupção. Do que elas assumiram. Ah, mas tem que colocar tudo que eu já paguei. Não existe isso. Não deveria existir. Sim, mas existe. Elas estão reclamando do acordo que, digamos, vou reduzir sua pena em 50%, no caso pecuniário. Augusto, quer fechar? Deixa eu só reforçar aqui que são, neste momento, 80%. O pessoal, o Brasil, aquela frase do Ivan Lessa, a cada 15 anos, esquece o que aconteceu nos 15 anteriores. É ótimo essa... O Zé Desceu nos dá oportunidade de a gente reviver o que aconteceu há 2005, né? Quase 20. Quase 20 anos. Quem tem 30 anos era criança, não lembra. Então vale a pena a gente se deter um pouco aí para lembrar. Há certos episódios que foram manchete e os jornalistas esqueceram agora. Vamos lá, peguei um agora aqui. Em agosto de 2007, o Supremo decidiu que deveria ser aberta a tal ação penal, eles chamavam o julgamento do Mensalão por esse nome, por esse número. 470. 470. Contra os 40, não foi por acaso que o procurador-geral botou 40 nomes, né? Você associa aos 40 ladrões, né? E o Alibabá fora ali. 40 acusados de envolvimento no Mensalão. O Lewandowski, depois de uma sessão dessas que ele interrompia, começa aí, foi para um restaurante. O nome qual era, Silvio? Era do Cacai. Era do Cacai o restaurante. Foi lá, muito ingênuo, sempre meio a boca, com essa cara abobalhada que ele tem. Ele levantou para telefonar para um cheiteado, Marcelo, e ele passeava com o celular e uma jornalista da Folha anotou o que ele dizia. Bastam poucas frases. A avaliação dele. A imprensa, que naquela época trabalhava alguns, a imprensa acuou o Supremo. Todo mundo votou com a faca no pescoço. E, finalmente, a tendência era amaciar para o José Dirceu. Ele disse isso. Não conseguiram amaciar. No julgamento de 2012, o Joaquim Barbosa teve desempenho um papel fundamental, dizendo essas coisas, porque é chicana mesmo. E eu participei de duzentas e tantas mesas redondas que a gente fazia na TV já, a cada sessão do Supremo. Mais de duzentas. E ficou mais que comprovada a existência da quadrilha. Só que o Supremo acabou, com essa história dos embargos, inventando a quadrilha sem chefe. Porque o José Dirceu, na verdade, era o gerente. Chefe é o Lula. Sempre. Sempre. Então é por isso que ele está chamando de fake news. Agora, tem fatos demais, berrando, que o José Dirceu, como ele próprio reconheceria, num ataque, num sincericídio aí que ele sofreu anos depois, ele é cadeieiro, né? Cadeieiro. Assim ele se definiu. Ele sabe organizar uma cela. E tantas vezes ficou preso. Mas sempre aparece alguém disposto a acionar a fábrica de habeas corpus seletivos que o Supremo mantém nos seus porões. Só isso. E a gente faz agora uma rápida pausa. É isso aí, pessoal. O próximo passo é a base a jato, né? Eles vão falar que a gente viu coisas que não eram como a gente viu. E a gente estava numa matriz e não conseguíamos enxergar a realidade, a verdade, que a verdade é eles. E eles são os todos poderosos que vão nos trazer a verdade, que vão nos trazer a lucidez, que vão nos tirar da matriz. Só que não, né? Só que não, né? Eles vão tentar enfiar isso na nossa cabeça. Porque se eles vão tentar enfiar que nós estamos cegos, que nós não estamos conseguindo nem caminhar, que a gente não está conseguindo caminhar direito. É sério isso? Não estamos conseguindo enxergar um palmo à nossa frente. É sério. Eles enxergam por nós. Daqui a pouco eles vão falar que vão colocar comida na nossa mesa. Eles vão falar que eles que colocam comida na nossa mesa. Só falta eles falar isso. Daqui a pouco eles vão falar isso. O Barbudinho já acha isso. O Barbudinho acha que sem o Estado o povo não conseguiria sobreviver. Gente, eles não viveriam sem o povo. Como que eles iam viver sem o povo, sem imposto? O povo se mobilizaria. Vamos fazer um negócio aqui. Eu acho que o povo faria mais, hein? Faria mais. Tem que asfaltar tal lugar. Levantaria um líder, ia lá, pegava os recursos, todo mundo teria que colaborar, porque todo mundo iria utilizar a via. Ah, vamos fazer isso aqui, isso ali. Ia dar certo. Ia indo, ia dar certo, né? O povo, eu acho que viveria sem o Estado. Já o Estado não viveria sem o povo, porque eles vivem de nossos impostos. Infelizmente, pagamos impostos, só que não vemos o resultado disso em nossos estados. Inclusive, já estamos há um ano e seis meses. Ih, eu não estou vendo nada. São 18 meses de Barbudinho e não vi nada de bom acontecer, né? Não vou ser hipócrita falar que vi. Não seria hipócrita, quer dizer, se tivesse alguma melhoria. Na verdade, agora vai vir a taxação da picanha. A picanha vai ser taxada. E aí, Barbudinho? E aí, você que fez o L? Como é que fica agora? Vamos pagar taxas sobre a picanha. Esse é o cara que vocês colocaram aí para cuidar da nação brasileira. Estão cuidando muito bem do povo brasileiro, só que não. Infelizmente, é o que a gente está vendo acontecer aí no Brasil. Nada é de bom acontecendo. A taxação da picanha. Os caras querendo anular um dos maiores escândalos de corrupção. O tal do Disseu aí dizendo que ele é inocente. Ele foi inocentado. Assim como o Barbudinho, né? Que é fake news. A maior fake news. Ai, ai. Vamos ler alguma coisa aqui. PFR, valor divulgado na acusação das joias. A Bolsonaro e ex-presidente rebate. Aguardemos muitas outras correções. A justiça de São Paulo condena três oficiais da Polícia Federal por envolvimento em corrupção. Três oficiais. E três oficiais. Então, imagina quem está abaixo desses carros. É o Brasil. É aquela coisa, né, cara? Se não tem um exemplo lá em cima. A tendência é os caras enjoam também, né? Prende bandido. Querendo ou não, puxa. Ah, não tem nada a ver, mas querendo ou não, puxa. O cara prende bandido. Prende a droga e tal. E vê que... Que não adianta. Às vezes é facilitado a entrada dos negócios aqui e tal. E vai e acaba que os caras acabam se corrompendo, né? José de Seu afirma que a primeira grande fake news do Brasil foi o Mensalão. Olha, olha pra esse cara. Olha a idade do cara. Fica mentindo assim, na cara de pau, na cara dura, cara. Pra que isso? Pra que? Pra que isso? O cara já tem papel de sobra aí pra viver bem. Pra que ficar mexendo com isso? Vai gastar lá o que você tomou do povo brasileiro, né? Sei lá, vai viajar. Vai... Vai quer ficar envolvendo ainda, prejudicando a nação, né? Abre aspas. Voltaremos ao poder. Fecha aspas. Diz Eduardo Bolsonaro em CEPAC. Vereador, rapaz. Vereador foi morto. Andando ali na avenida, no ABR, na rodovia. E aí, é... Ficado, né, cara? O cara gravou um vídeo antes. Tava vendo o vídeo. Você vê, né? Minutos antes do acidente. O cara todo sorridente, gravando um videozinho. E, de repente, alguns minutos depois, ele não estava mais no seu corpo, né?